Bairros de Monsoró recebem novos coletores de lixo, vacinação contra a dengue continua baixa na cidade e alerta da Cozerne com maior ocorrência de chuvas e raios na região são os destaques do Giro de Notícias com Alexandre Fonseca. Olá Natália, olá pra você que está acompanhando a programação da TCM. A gente traz agora alguns destaques do jornalismo aqui no Giro de Notícias. A gente começa o Giro de Notícias de hoje trazendo a informação de que três bairros de Monsoró foram contemplados com coletores para o descarte correto do lixo. Três bairros foram contemplados com a disposição dos coletores. É uma ação da CEMURB, em que nós temos o interesse de sensibilizar a população para que faça o descarte correto de resíduos. A vacinação contra a dengue continua em baixa aqui em Monsoró. Crianças e adolescentes até 14 anos de idade podem receber o imunizante. O município tem feito já todas as estratégias, convocando esses pais e responsáveis de crianças nesta faixa etária de 10 a 14 anos para estarem vacinando seus filhos contra a dengue. O município ampliou o número de locais de vacinação. Hoje nós temos em torno de 16 pontos de vacinação entre unidades básicas e um ponto de vacinação extra, além daqueles pontos que nós costumamos levar a vacina nos finais de semana. E também com relação à zona rural, que diante da sua demanda faz as solicitações e leva a vacinação. Cozerne alerta. Durante as chuvas é importante ter atenção aos raios e trovoadas. Há alguns cuidados bem simples que podem ser tomados para evitar acidentes. Então, em dias com chuvas e trovoadas, com raios, evitar estar em locais abertos, como praia, campo, de futebol, praças. Em hipótese alguma, evitar se abrigar abaixo de árvores, evitar serviços em altura, como a manutenção de antenas também. E alguns cuidados dentro de casa, que também são muito importantes. Esses foram os destaques de hoje do nosso Giro de Notícias. Para mais informações, é só continuar acompanhando a nossa programação de jornalismo. Você também pode acessar o nosso portal, o tcmnoticia.com.br ou aproveitar e seguir o nosso Instagram no arroba TCM Notícia. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.